Nossa, Pinhal tem uma história fantástica com o mountain bike. A primeira prova de mountain bike no Brasil foi lá em Pinhal em 1988. Então a gente costuma dizer, às vezes, com algumas coisas que eu faço, eu coloco Pinhal, o berço do mountain bike brasileiro. Porque a gente pode falar que o mountain bike nasceu lá. Então, na verdade, a bicicleta faz parte da minha vida. Desde os 9 anos de idade, que eu estou atrás de um balcão, vendendo bicicleta e peça de bicicleta. Meu pai tem loja há 30 anos, esse ano ele completa 30 anos. E há 13 anos atrás, eu abri a minha própria loja. Eu sempre tive mecânicos, que fizeram o conserto. Eu sempre trabalhei mais no atendimento, no relacionamento com o cliente e na gestão. E agora, neste ano, eu estou numa nova fase da minha empresa. Então eu falei, preciso reciclar e vou para o Parque Tum, né? Que é a referência da escola de mecânica no país, na América Latina. Então a gente tem certeza que a gente está no melhor lugar. É muito engraçado, até comentei por diversas vezes com os professores. A gente tem a noção teórica, né? Então, por vezes, o cliente chegou no balcão e falou, Josi, como que eu faço isso? Você vai pegar assim, você vai fazer assado, vai fazer assim, vai fazer assado. Só que na prática, até por conta de eu cuidar de todos os outros trâmites na empresa, eu não descia na oficina, porque você não chega, não dá para chegar. Para mim, a grande sacada aqui foi justamente essa. Você está na oficina, fazendo o que você sabia, como se fazia a vida inteira, mas o que você nunca fez. E os procedimentos, né? Uma questão que eu comentei com os professores também, que eu sempre tive um receio, foi a questão que mulher não tem força suficiente para apertar a peça, a ponto de ficar uma instalação correta, né? Então, aqui você vem para a escola, você vê que é torque. Então, torque um homem vai dar, a mulher também vai dar, e não vai ter diferença nenhuma, né? É uma questão aí que eu já fui, já quebrou os paradigmas meus nessa situação. Já vou sair confiante, que eu vou apertar tanto quanto. Hoje é possível, né? A gente está caminhando aí para disputar, né? Não disputar de ser melhor, mas de ter as mesmas condições e caminhar lado a lado aí com os meninos. E é isso, o ciclismo, ele é maravilhoso, né? Eu gosto muito de falar de bike, de trocar ideias sobre isso, porque tem N caminhos, né? Desde o cara que pode abrir a oficina na garagem da casa dele, ali, está dentro de casa. Desde a pessoa que pode prestar N serviços por fora, em várias gamas. Ele é muito amplo, né? Quando a gente fala de ciclismo, ele é muito amplo. Às vezes as pessoas ficam assim, ah, eu tenho vontade de pôr um negócio, ah, eu tenho vontade de abrir uma loja, ah, eu tenho vontade de pôr os mais... Não tem mais, não tem mais. Quer fazer? Gosta, se identifica, busque conhecimento, tenha um bom relacionamento, que o resto vem. Gosta, se identifica, busque conhecimento, que o resto vem. Gosta, o resto vem. Legenda Adriana Zanotto